Buscas no apartamento da reconfessa da assassina do caso Flávia, o senhor poderia nos repassar alguma informação, o que estava sendo feito, se alguma nova evidência foi encontrada, algum fato novo também surgiu nesse meio tempo? É realmente, boa tarde, o público de Canelinha. Foi feita uma operação consulta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, o Polícia Civil e a Polícia Militar, estava o delegado e o nosso pessoal aqui da Polícia Militar, o mandato de busca de um apartamento da régua. Realmente a intenção era achar algum tipo de prova que colocasse a autora do crime e se tivesse alguns pertences da vítima. Foi realmente achada alguma coisa, algumas evidências bem palpáveis, né? Dentro do apartamento, que eu não posso até por questão de não atrapalhar as investigações, foi achada bastante coisa até que vai evidenciar, vai colocar realmente a régua com as pertences da vítima. Certo, e muitas dúvidas, muitos questionamentos referentes à autoria e participação de mais alguém no crime. Nenhuma comprovação até o momento? Até o momento, que se eu compede o mandato pessoal da Polícia Militar, o delegado Paulo, mas até onde nós temos conhecimento, e no caminhado das investigações, não tem nada que comprove a participação de mais alguém, não tem nada de evidenciar, né? Claro que está sendo feita toda uma investigação, nesse caso ainda vai demorar um pouco, para ser elucidado, mas pode deserter, porque tudo vai ser subvenciado. E as buscas continuam no decorrer da semana, o marido dela chegou às informações que ele está realmente transtornado e cada vez mais comprovado de que até o momento ele não tem ligação dele com a cena do crime, né? Até o momento não tem nada comprovado, realmente não tem nada comprovado. As buscas, as investigações, as diligências vão continuar, vai ter uma continuidade até elucidar o caso. Perfeito, então, delegado, muito obrigado, a gente vai acompanhar, continuar com a nossa...